Barem Guerreiro, o que você está fazendo? Estou me divertindo um pouco! Antes do quê? De derrotar a abelha Beatrice! Super Barem! Você não poderia estar aqui! Por que não? Você foi feito para proteger os animais e não lutar com a abelha chefona! Mas é a abelha que... que maltrata eles! Sério? Ela está fazendo maldade com os animais? Sim! O que ela fez, Barem Guerreiro? Ela fica dando mel envenenado! Poxa vida! Ela está colocando algo no mel! Agora cuidado! Ela vai jogar meu hoje em você! Não vai, porque eu sou mais veloz que ela! Agora me diga a verdade! Você vai libertar os animais? Sim! E ela também! Como libertar ela? Mas aí ela vai dar ferroada em todos! Não! Não vai! Oh! Essa não! O Barem Roxo te pegou! Fica! Me protege! Me protege! Ué! Mas ela estava no meu pé e me protegeu! E você estava com a skin marrom! É! Pois é! Como assim? Se você é... é amarelo! É! Agora ela é um Minion também! Que incrível! A sua skin mudou de cor durante o jogo! Legal, né? Eu acho que é porque você estava nervoso! Não! Deve ser porque meu nível de... nível de pró só aumenta! É verdade! Quanto mais pró você vai ficando! Barem Guerreiro! Mais fácil de você derrotar a abelha chefona! Sim! E eu sou profissional nisso! Você sabia que a abelha não é o verdadeiro boss? Sim! É o meu... é o irmão do Barem! É! É o Barem Roxo! De alguma forma ele se tornou um urso mau! É que tem muitos Barem's nesse mundo dos ursos! E você percebeu que ele também ficou sozinho! Porque ninguém quer ser amigo de alguém malvado! Sim! Exatamente! E olha! Agora ele só quer fazer o mal! Vamos tentar recuperá-lo e levá-lo para a festa? Hum... não! Eu acho melhor não! É! Ele poderia causar... casar... ele poderia causar danos nos animais! Ele poderia causar dano? Ai! É que eu até fiquei enganada! Pronto! Você venceu! Uuuu! Peraí! Abelhas vieram ajudá-lo? Essa não! Ele deve estar manipulando elas mesmo! Sim! É isso mesmo que ele faz! Ele está controlando a mente delas! Rá! Vai! Barem! Você não me acerta! Você não me acerta! Você é ruim de me irá! Vai Barem Guerreiro! Você consegue vencer e salvar os animais! Ah! Ai meu Deus! Você levou a mente! Essa não! Rá! 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 Ele erra todas! Chama ele para te enfrentar de uma vez por todas! Tem que ficar na direção contrária! Ai! Essa não! Você precisa devolver essa bola roxa! Boa! Agora! Vai Barem Guerreiro! Iá! Olha! Parece que vocês estão jogando um vôlei! Aê! Vai! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ai meu Deus! Você venceu! Você venceu! Uhul! Tchau Barem Roxo! Abelha! Abelha! O que foi Barem Guerreiro? Desculpa eu ter lutado contra você, mas eu só queria te ajudar! Espere! Algo estranho está acontecendo! Veja essas flores! Ué! Esse vento vem da onde? É daquela nova festa! Pois você agora libertou todos os animais! Uau! Que demais! Bora pra festa comemorar a sua vitória! Bora! Uau! Eu salvei todos os animais! Isso mesmo Barem Guerreiro! Você foi o melhor e libertou os animais! Eu sou o melhor! O que você está fazendo? Estou pulando na cabeça da abelha! Maldinho Barem! Agora vá e aproveite a sua festa com todos os animais! Você merece Barem Guerreiro! Uau!